Boa tarde gente, estou aqui de diante de uma planta lindissíssima, tem muitas vezes na cidade, às vezes em campos, em cerrados, essa maravilha aqui de árvore, é o hiperroxo, que tem grande serventia para a saúde, ela tem o nome científico de tabebuia hipertidiginosa, gente essa planta aqui é um excelente remédio para alergia e também auxilia no diabetes, muito boa, outra coisa gente, ela estimula o sistema imune, que previne a prevenção de câncer e outras doenças também, beleza, vou mostrar o detalhe dela para vocês verem aqui, o que se utiliza dela gente, é a casca, você colhe a casca, 50 gramas e pode fazer um chá em decocção e tomar de 3, 4 xícaras ao dia, beleza gente, você vai ver que você vai ter uma boa saúde, estou aqui debaixo dela, está vendo que árvore linda, é o hiperroxo, gente, abraço, até mais e obrigado por ter visitado meu canal, aquele que não curtiu ou não se inscreveu, por favor, inscreva-se, vai ter muita matéria boa para mostrar para vocês, ok gente, abraço!